O samba sincopado é o estilo de samba que acentua a sincopa do género musical. Vamos aqui ouvi-lo na voz de Roberta Sá em Falsa Baiana. E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A Falsa Baiana quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho De cima a embaixo revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Neste samba o sincopa indicaria os desvios do padrão rítmico Em que o som articulado na parte fraca do tempo ou do compasso Prolonga-se para a parte forte do tempo seguinte Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A Falsa Baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho De cima a embaixo revira os olhinhos e diz Também na medicina significa parada ou diminuição momentânea Dos batimentos cardíques Acompanhada da suspensão da respiração E da perda temporária de consciência O samba rock é o nome dado a um género musical E é um estilo de dança, ambos com origens na década de 1950 Você é a luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô 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 Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô 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 Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Como género musical, o género teve mais destaque Nas décadas de 1960 e 1970 A dança ou nos movimentos de rockabilly Com o gingado brasileiro de se dançar samba Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô 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 Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão O virar dos anos de 1960 para os de 1970 O Brasil testemunhou a definição de um novo género musical A partir da fusão das bases rítmicas e temáticas do samba Com um discurso e uma musicalidade absorvidos Diretamente da música negra americana Vou correr mundo e perguntar Tereza Aracão, Tereza Aracão Onde você se escondeu? Tereza Aracão, Tereza Aracão A criolícia lamentar Tereza Aracão, Tereza Aracão O que você nos esqueceu? Tereza Aracão, Tereza Aracão Você é mãe da cor Tereza Aracão, Tereza Aracão Não pode nos abandonar Tereza Aracão, Tereza Aracão E quando Tereza voltar Tereza Aracão, Tereza Aracão Ela vai desabronchar Tereza Aracão, Tereza Aracão Já há algum tempo músicos orientes de diversas tendências conectados com as influências da cultura internacional dialogavam Criando novos ritmos a partir da fusão da matriz comum arquigénere do samba Com o jazz, o rock e o sol músico Paralelamente a este cenário musical Novas experimentações interpretativas desenvolvidas em São Paulo por negros das periferias Tereza Aracão, Tereza Aracão Onde você se escondeu? Tereza Aracão, Tereza Aracão A triolícia lamenta Tereza Aracão, Tereza Aracão Porque você nos esqueceu Tereza Aracão, Tereza Aracão Você é mãe da cor Tereza Aracão, Tereza Aracão Não pode nos abandonar Tereza Aracão, Tereza Aracão Então volte Tereza por favor Tereza Aracão, Tereza Aracão De braços abertos vamos te esperar Tereza Aracão, Tereza Aracão Assim na flor do samba Tereza Aracão, Tereza Aracão Não murchou nem morrerá Tereza Aracão, Tereza Aracão E quando Tereza voltar Tereza Aracão, Tereza Aracão Ela vai desabrochar Tereza Aracão, Tereza Aracão Tereza Aracão, Tereza Aracão Legenda por Sônia Ruberti